Olá. Muito obrigado, Eric. Sabe quem eu sou? É. Seus pais estão aqui, procurando você. Você é Alan Grant. O que está fazendo aqui? Seus pais... me convidaram para vir. Cuidado com isso. T-Rex assusta os menores, mas atrai um grandão com uma barbacana. Oh! Colton! T-Rex assusta os menores, mas não é nada bom encontrá-los em grupo. Ainda bem que o xixi do T-Rex os espanta, ou eles só não gostam do cheiro. T-Rex assusta os menores, mas não é nada bom encontrá-los em grupo. T-Rex assusta os menores, mas não é nada bom encontrá-los em grupo. T-Rex assusta os menores... T-Rex assusta os menores... Opa! T-Rex assusta os menores... Beleza Joga aqui nos pontos Isso Espanta eles Vai lá Alan, monta hein Será que ele consegue acertar alguma coisa ali Agora ele seca move Não Aí Olha lá Esse é o mini kit Beleza Tem hora que não dá pra jogar então Só espantar eles Aí Não, não é você? Vamos lá com o Alan daqui a pouco Sei que ele conseguiu subir aqui, né Conseguiu Alan? Não Eita Já tá lá em cima Fica, Eric Ah, agora conseguiu, né Aí Vai lá Alan Opa O que será que vai montar? Vamos lá ver Aí, montou uma ponte Beleza Será que o Eric sobe aqui? Não sobe Tem que voltar Sempre Cuidado Há mais deles Tá bom Uma coala Olha lá Olha lá Olha lá Cuidado, Eric Na frente Não Mais comp Mais um aqui Esse é o mãozinho Sei lá Tão perdido Ah Tava esperando Beleza Mais aqui Aí Vamos ter que jogar o Xixi Pronto Vai embora Vamos ver Vamos ver o que o Alan Encontra aqui Aí Entrar uma escada E aqui E aqui A gente consegue Não Também não Beleza Deve ser por aqui Passagem secreta Vamos jogar aqui Vai Espantou eles Vamos ver Vamos ver se tem uma coisa Pra cá A gente passa ali Vai lá Isso Voltar ali E ver Que tem aquele negócio Que só o Eric Passa Depois fica Acaba perdendo E a gente vai sair Ó Lá do outro lado Beleza Vamos ver o que tem aqui Opa Tem um Velociraptor As cobras Aí também Não tá camuflado Não dá nada Não Olha lá Minikit Beleza Vamos camuflar E vamos voltar pra lá Aí Pronto Agora vamos lá De novo Com o Alan A gente vai pra cima Vai lá Alan Ajuda eu aqui Aí Opa Mas eu não voa Pra gente trazer o Alan Pra cima Vamos lá Os pontos ali Aí Beleza Vamos pra cá Olha lá Um barco ali Alguma coisa Não 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 vai Certo Vamos ver O que tem pra cá Aí ele entra Aqui Esqueci Então vamos lá Vamos ver o que ele acha Fazer a escada Pro Alan Aí Vamos lá Um azul ali Ah Tá escondido Um binóculo Há um barco Bem à margem Parece em bom estado Opa Olha o telefone O que? O telefone satélite do meu pai É Mãe Pai É o telefone Pai Mãe Eric Eric Como sabia que estávamos aqui? O telefone Ouvi a musiquinha idiota da loja Não tá comigo Eprestei para Nash Devia estar com ele quando Opa Uh oh 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 É isso aí pessoal Gostou do vídeo Dá um curtir Inscreva-se no canal Uh oh Uh oh E quantos pedaços do minikit a gente conseguiu Quantos minikits Verdadeiro sobrevivente Esse foi Beleza Quatro pedaços Quatro peças Beleza Beleza O Eric Mark L Charlie Galera Só falta mais um Terminar todos os carros Aí eu O âmbar a gente não conseguiu Ainda Beleza pessoal Até mais Tchau